Boa noite, boa noite, galerinha, estou com o meu amigo Rai aqui, ó, curtindo aqui, ó, o somzinho aqui no horto do cruzeiro pra galera, esse é o cara, valeu Aizão, é o cara, show papai, tamo junto e misturado, Aizão aí, ó, e aqui é show, é show, e no horto do cruzeiro aqui, ó, é show papai, tamo junto e misturado com a criançada e os jovens, Aizão curtindo aquele somzão maravilhoso, e no horto do cruzeiro, vem pra ninguém, vai mudar sucesso aqui, ó, é show papai, tamo junto e misturado com a galerinha, E aí